Olá pessoal tudo bom? Hoje eu quero mostrar para vocês aqui uma cadeira furtona né, essa cadeira eu fiz ela com bolacha de galho de água e cortando, quer dizer tem umas madeiras um pouco baixas aqui então eu montei primeiro e essa aqui eu não fiz com folha, espiga, espiga, tudo no paraforo então eu usei uma madeira de 10 centímetros de largura por 2 centímetros de espessura e toda madeira que eu vi foi de 10 de largura e 5 de largura todas por 2 centímetros de espessura aqui eu deixei com uma altura de 46 centímetros assim aqui, ficou 50 centímetros de largura aqui de comprimento, esse comprimento aqui, 50 centímetros aqui ó, 50 centímetros aqui ó, 50 centímetros aqui ó aqui ela ficou com 95 centímetros de altura do chão aqui ó, como eu disse para vocês, ficou 50 centímetros aqui ó, 50 centímetros aqui ó, como eu disse para vocês aqui eu usei esses parafusos, é, esse parafuso aqui ele mede, ele é 5 milímetros né, quer dizer, meio centímetros por 7 centímetros de comprimento e esse aqui é o menorzinho, esse aqui, é, ele é de 4 milímetros e meio por 3 centímetros e meio de comprimento e eu deixei esse parafuso maior, quando ele pode precisar de pegar duas pernas e pegar outra perna, eu falei nesse caso eu estou utilizando, agora é um pequeno, mas é um bom tempo, pegar só as duas pernas né, entendeu? e, é sempre fazer, para mostrar o seu menino ali, talvez né, que em dia eu estou na cadeira dessa, mas é bom no dia não ai, é esse aí ó, foi um coque chefe, com a cadeira, legal né, assim, bem na cabeça do meu projeto, muito legal e... se vocês gostarem aí, deixem esse gaiinho aqui, só ai pra mim, quem está chegando ai vendo pela primeira vez se quiser se inscrever no canal ai eu agradeço, porque ajuda o nosso canal a crescer né e aí você não deixa de assistir o vídeo para vocês verem como é que ela foi feita valeu, até o próximo vídeo E aí 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 E assim ficou pronto.